Olá, gente desperta do meu Brasil, tudo bem? O que será que Cristina Murchi quis dizer com a seguinte frase? A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Será que essa frase tinha alguma coisa a ver com aquela outra frase de Jesus quando dizia não julgueis para não serdes julgados? Ou será que tem uma outra conotação? Nesse vídeo eu vou comentar sobre esse assunto com vocês. Meu nome é Alcibar e você está no canal Despertares com Alcibar. Bom, observar sem julgar. Será que você nunca mais vai poder fazer um julgamentozinho? Será que nunca mais você vai poder fazer uma análise? E o que seria então dos juízes? Será que você não pode mais fazer uma avaliação de nada? A mente perde totalmente a capacidade de avaliar, de julgar coisas práticas do dia a dia? Não, não é isso. Seria um absurdo. Cristina Murchi está falando de algo mais profundo, de algo muito mais complexo e sutil. Essa frase tem a ver com aquela mesma frase que ele repete várias e várias vezes, a do observador e coisa observada. A capacidade de observar as coisas sem julgar é simplesmente a capacidade de olhar as coisas como elas realmente são, sem as distorções do pensamento condicionado, sem o passado que altera, que distorce a percepção do presente. Não tem nada a ver com simplesmente não conseguir mais julgar nada. Não é isso. Quando a mente está livre do passado, está livre do observador, esse próprio observador é o julgador. Então, ela passa a ver com as coisas como elas realmente são, sem distorções. Passa a ver a verdade. Porque a mente passa a refletir a realidade daquilo que é. Então, não se preocupe, continue fazendo suas avaliações de ordem prática no dia a dia, o que é ruim, o que é negativo. Isso tem que ser dito. Basta ver o próprio Cristina Murchi. Todas as palestras dele, ele faz uma análise, ele faz uma avaliação do contexto histórico, do contexto social. Isso não deixa de existir. Ok? Então, é isso, pessoal. Observar sem julgar. Significa, simplesmente, a mesma coisa que observar sem o observador. É ver as coisas como elas realmente são. Nesse estado de ausência do observador, do ego, do pensador, do julgador, é que realmente o sujeito pode ver a verdade dos fatos e ver a verdade, a realidade, sem distorções. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E como eu sempre digo, a melhor forma de se combater a escuridão é espalhando a luz. Portanto, espalhe essa luz. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.